Não houve nenhuma abstenção, vota para o voto. O Brasil se dá uma nova chance de olhar para o futuro e construir uma agenda de reformas urgentes. E a partir de hoje, com o governo permanente do presidente Michel Temer, nós temos que ter a coragem de mudar o Brasil. E mudar o Brasil precisa de todos que querem fazer com que o país possa ser diferente do que era comandado pelo P3. A gente vai fazer uma oposição dura a esse governo, desse presidente ilegítimo. Nós não reconhecemos Michel Temer como presidente legítimo no país. Ele vai vir com um programa radical, reforma da Previdência, reforma trabalhista.